Se você assim como eu não consegue viver sem os cuidados de Nossa Senhora Se você assim como eu precisa da intercessão de Maria Cante essa canção hoje, recorra a ela, deixe que ela te apresente a Deus nesse momento Eu recorro a Ti Eu recorro a Ti, a Tua intercessão Não sei viver sem Deus, cuidado de amor Eu recorro a Ti, a Tua intercessão Não sei viver sem Deus, cuidado de amor Salve Maria Doce Rainha Sacrário do amor És mãe do meu Senhor E minha Salve Maria Salve Maria Doce Rainha Sacrário do amor És mãe do meu Senhor E minha Canta pra ela Canta pra ela, eu recorro a Ti Eu recorro a Ti, a Tua intercessão Não sei viver sem Deus, cuidado de amor Eu recorro a Ti, a Tua intercessão Eu recorro a Ti, a Tua intercessão Canta pra ela, eu recorro a Ti, a Tua intercessão Eu recorro a Ti Eu recorro a Ti Eu recorro a Ti